E a Prefeitura de Aracati, no litoral leste do Ceará, também proibiu em decreto festas, aglomerações e o funcionamento de bares e clubes no período do Carnaval. A suspensão, Anderson Lima, vai acabar com uma das maiores tradições do período aqui no nosso estado, né? Claro que por conta da pandemia, que detalhes mais você traz pra gente sobre esse assunto, hein? Boa noite pra você. É verdade, Bianca. Aracati é referência quando o assunto é Carnaval, mas por lá não vai acontecer festa de jeito nenhum este ano, viu? Boa noite pra vocês e pra todos que nos acompanham. Olha, o decreto assinado pelo prefeito Bismarck Maia proíbe a realização de qualquer evento, público ou privado, no período aí de 11 a 17 deste mês de fevereiro, mesmo com um pequeno número de pessoas. E tem mais, estão proibidos aí o funcionamento de bares e clubes e também o comércio de bebidas alcoólicas ambulante ou em banca ou estrutura provisória. Quanto à realização de festas, que eu falei agora há pouco, elas não podem ocorrer em barracas de praia, restaurantes, hotéis ou qualquer outro tipo de estabelecimento e até em casas, que poderão acolher 15 pessoas no total, incluindo moradores. Bom, consumo de álcool também está proibido em praças, calçadões, vias ou até na praia. Enfim, são medidas aí bem rígidas, que preveem inclusive multas, medidas impostas pela prefeitura lá de Aracati pra impedir aí a aceleração, quantidade de casos de covid-19 que segue aumentando por lá, durante esse período também que seria, né, de festa, que seria o carnaval de Aracati este ano. Eu volto com vocês aí no estúdio, Bianca, Kaká. Tá certo, Anderson. Obrigada pelas informações também. Em Jericoacoa